Agora é tarde, pode saber Eu bem que te avisei o que eu ia fazer Não era brincadeira e nem era ilusão Era pura e simplesmente coisas do meu coração Você não me acreditou, fez pouco e mesmo dor Você errou tanto, mas um dia chorou Hoje sabes, pode acreditar Que um dia com força eu tentei te amar Eu vou viver a minha vida, você vive a sua Mas fique sabendo que a culpa foi sua Eu vou pra longe agora, não te deixo esperança Só quero que saiba que não quero vivança Hoje sabes, pode acreditar Que um dia com força eu tentei te amar Hoje sabes, pode acreditar Que um dia com força eu tentei te amar Durante muito tempo eu curtia a natureza Coisas lindas, coisas belas, muita beleza Chegou a hora, precisei voltar Deixei o natural pra achar meu ideal Botei contente, procurando novidade Quando eu vi você, era outra identidade Minha surpresa eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Quando você me viu, começou a chorar Sente grande emoção, disparou meu coração Muita uma grande vontade, uma grande emoção, tinha uma grande vontade De pegar em sua mão, depois de pouco tempo Você me disse assim, você me disse assim Depois, ouve o lanço de me saiba Hoje sabes, pode acreditar Hoje sabes, pode acreditar Que um dia com força eu tentei te amar Hoje sabes, pode acreditar E que um dia com a força é viver tirado